Oi, minhas divas lindas! Tudo bem com vocês, amores? No vídeo de hoje eu trouxe o tutorial desta make, olhos, boca. Tudo maravilhoso, gente. Eu tô apaixonada por essa maquiagem. Eu já quero entrar nessa vibe de opções de maquiagem para o final do ano principalmente. Eu acho essa maquiagem linda, maravilhosa. Eu já trouxe uma opção dessa parecida aqui no canal, um delineado bem esfumado, esse olho tudo pretão. Tipo, nessa vibe mais indiana. Eu, gente, eu adoro. E isso com vestido vermelho, quando você quiser, tipo, colocar informações na roupa. E também parece que você não fez muita coisa na maquiagem, sabe? E também deixar esse olhar mais sexy, marcado, mais uma coisa mais... Se você não tivesse tido muita tensão na make, eu amo esse efeito. Não é difícil de fazer, dá um resultado lindo, super power. E eu acho que vocês vão adorar, tá bom? Me conta se você já vai usar sua make no final do ano que eu vou adorar saber, tá? E se você é novo por aqui, aproveita e já se inscreve no canal que eu vou ficar super feliz. Me acompanha aqui, tá bom? Ativando sempre as notificações para você receber todos os vídeos novos, tá bom? Se o YouTube não te avisar, você corre aqui e vem me ver. Tá bom, amores? Clique em gostei se você já gostou desse vídeo, que aí eu trago mais opções de maquiagem, já pra gente ir arrasando no canal do ano, já ir treinando, escolhendo qual make que vai usar. E é isso. Um beijo, make especial, e vamos lá começar. Então vamos começar esse olho. É super fácil de fazer. Não é difícil, tá, gente? Pode parecer que é, mas não é, prometo. E eu vou tentar explicar bem explicadinho pra vocês, gente. Vocês adoram. E antes de começar, já quero avisar que se vocês escutarem algum barulho aí, é aquela obra, gente, ó. É aquela obra, a gente tem que gravar. Não tem dado pra desesperar a obra varar, então se vocês querem dar uma bateção aí, aguenta aí comigo, amiga, pra gente fazer esse vídeo junto, tá bom? E aí eu vou começar iluminando o meu cantinho interno e a sobrancelha, já, pra dar um ponto de luz antes da gente fechar esse olhar. Eu vou usar o BT Light na cor bronze da linha Bruna Tavares. Vou pegar um pouquinho dele aqui no meu pincel. E já vou iluminar aqui o cantinho interno até aqui, sem segredo, ó. Aplico bastante. Vou ser uma... Vou ser bem generosa. Eu pego... Deixo bem concentrado. Aplico até o pincel um pouquinho virado já mais pra minha nariz do que pra pálpebra mesmo, tá vendo? Pra esse cantinho interno ficar bem... Tipo a selo, sabe? Dá aquela iluminada bem linda. Eu amo esse efeito. E ilumino também um pouquinho a minha sobrancelha, tá vendo, ó. Vem aqui o ponto alto. Já ilumino encontrando o iluminador da pele. Lembrando que essa pele eu fiz com vocês em vídeo. Vou deixar aqui, ó, nos cards, que já é uma pele toda glow linda para o final do ano, tá bom? Vou deixar aqui, ó, linkado pra vocês. E aí sim, eu vou pegar um lápis preto. Eu gosto... Tem que ser um lápis cajal, gente, pra fazer esse efeito. Um lápis preto bem molinho, bem soltinho. Eu amo esse lápis cajal da Vult. Então eu já vou pegar ele e vou começar a marcar aqui, ó, a minha linha d'água. Bastante, ó. Tá vendo como ele é molinho? Ele é bem pretinho, gente. Então eu já aplico ele aqui. Borro pra fora também. E já vou meio que linkar ele aqui, ó, puxando em direção à sobrancelha. E aí eu puxo como um delineado, tá vendo? Puxo aí em direção à sobrancelha e vou começar a marcar a gente, a raiz e cílios. Sem me preocupar se vai ficar muito certinho. A única coisa diferente que eu vou fazer é trazer também aqui, ó, na linha d'água, bem rente também, tá? Vou fechar todo o meu olhar com o lápis preto. E aí eu vou começar a meio que traçar um delineado aqui, ó. Engrossar um pouquinho mais. Sempre tentando puxar e deixar essa pontinha pra fora. Não vou alongar demais. E já vou pegar um pincel lápis. Esse aqui é da Vult também, na numeração número 13. E vou começar a esfumar toda a borda desse olho. Ó. Esfuma porque o pincel, o lápis, se você aplica, ele seca. Então é bom você aplicar e já ir esfumando. E aqui abaixo, sem segredo, você só vai dar uma esfumadinha, bem rente. Puxar aqui pra fora também, ó. Tenta pegar o mais, a mão mais leve possível do pincel. Pra você ir dando acabamento e fazendo puxadinha aqui fora, ó. Tá vendo? Aí sim, com o próprio pincel, eu começo a alongar esse delineado. E a mesma coisa, eu vou esfumar ele aqui, ó. Onde ele acaba com o lápis preto, tá vendo? A bordinha do lápis preto. Vou esfumar aqui, levando pra dentro. Esfuma a bordinha da bordinha, gente. Só que eu não vou esfumar até o canto interno, tá? Só vou esfumar até o meio da minha pálpebra e continuo esfumando. Como se eu colocasse metade da ponta do pincel dentro do delineado e metade pra fora. Pra esfumar a bordinha da bordinha, tá vendo? Aqui nesse canto externo, não vou me preocupar se ele vai ficar perfeito agora. Porque depois a gente vai vir com um trucão pra corrigir e deixar ele bem delimitado, tá bom? Então eu só vou me preocupar em esfumar e meio que dando a forma, sabe, do delineado. Depois que eu fiz isso, eu vou pegar uma sombra marrom. Bem escurinha. Vou usar essa paleta Diva da Vult. E esse tom de sombra aqui, ó. Marrom bem acinzentado. Pra ir esfumando essa bordinha aqui do preto. Aí eu vou esfumar a bordinha da bordinha que a gente fez. Sabe aquele preto que a gente levou um pouquinho pra fora? Eu vou esfumar ele agora. Então eu vou ficar um pouquinho do pincel dentro desse esfumadinho e a outra fora. Pra ir fazendo meio que um degradê de cores. E eu preferi um marronzinho mais acinzentado pra não fugir desse preto, sabe? Não vou colocar nenhum tom quente aqui no seu olho que eu acho que tá bem bonito, ó. E aí eu vou esfumar. Bastante, gente. Porque aí aqui a gente não vai ver mesmo onde ele vai acabar, esse delineado. Ai, gente, eu acho esse efeito tão maravilhoso. Mas tão maravilhoso. Agora eu vou pegar um pouquinho de corretivo. Num pincelzinho língua de gato assim. E vou limpar. E agora sim eu vou tomar mais cuidado ainda pra levar esse delineado na direção que eu quero. Então eu vou inclinar ele bem pra cima. Ó, puxo meio que o tracinho todo reto e vou dando acabamento. Agora sim eu vou vir com o delineador. Eu vou usar o delineador líquido preto da Vult também. E vou marcar rente a raiz dos cílios. Agora eu vou fazer um delineado dentro do delineado, sabe? Pra ele ficar tipo meio que como se fosse um degradeio. Vai fechando o delineado. Então eu vou fazer agora ele bem fininho. Bem rente, rente mesmo. Até o cantinho interno, ó. Eu vou preencher bem rente a raiz dos cílios. E bom, e é isso pros olhos. Eu acho que esse efeito... Gente, eu adoro esse efeito que dá nos olhos. Esse efeito mais desgastadinho dele. Acho que é o charme, assim. Fica muito sexy. Eu amo. Juro, de verdade. Vou contar aqui abaixo o que vocês acharam. Como eu disse, tava com a pele pronta. Eu vou deixar a linkadinha aqui pra vocês. Pra vocês acompanharem. Essa pele linda, maravilhosa. Super blue. Que é bem ótima pra você usar com olhos assim, né? Com mais informação, mais marcado. Acho que vale muito a pena investir. E aí eu vou passar um batom. Aqui você já pode usar um batom vermelho se você quiser. Vai ficar tipo um olho bem pá e a boca também. Aí é opção sua. Qualquer batom que você colocar aqui escuro, que você queira, vai ficar lindo. Vai ficar uma maquiagem de super informação, tipo mais noite. Só que eu quis deixar a informação hoje mais pros olhos, pra minha pele. E aí eu escolhi um batom bem lindo. Eu vou usar esse batom aqui, que é o BT Gloss da linha Bruna Tavares. O Denise. Ele é um batom nude. Bem tom de boca, ó. Tô maravilhada com ele, gente. Muito lindo. Ó. Um tom de boca mais apagadão mesmo, bem acinzentado. Que eu acho que fica lindo com o olho mais escuro. Olho preto. Olha isso, gente. Que linda que ficou essa make. Já fica também uma opção se você quiser usar no final de ano, com um vestido vermelho no Natal. Isso aqui vai ficar maravilhoso, amiga. Se joga. E é isso, amores. Eu espero muito que vocês tenham gostado e aproveitado todas essas dicas. Me conta aqui se você achou fácil de fazer. E ainda bem, não é todas as vezes que eu faço que eu gosto. Eu sempre acho que dá pra melhorar alguma coisinha. A gente sempre tem que achar, né, gente? Acho que quanto mais você achar que você pode melhorar, é melhor ainda. E eu espero muito que vocês tenham, pratiquem, peguem todas as dicas, coloquem aí do seu ladinho pra tentar fazer, tá bom? E me conta se você vai usar essa make também. Já apareceu Natal, apareceu de novo, não sei. Onde você vai usar essa make, tá bom? Se você gostou, clica em gostei, isso me ajuda muito. Avalia o vídeo pra mim, ajuda muito na divulgação. O YouTube envia o vídeo pras outras pessoas. Eu fico sabendo que você gostou. E se inscreva aqui se você não é inscrito ainda, aproveitando sempre pra ativar as notificações. E assim que eu vou clicar nos vídeos novos, você recebe. E não deixa de falar comigo nas redes sociais, tá bom? Um beijo na make especial, até o próximo vídeo e fiquem divas.